Toma Créu E o gigante Léo Santana Ela é malvada, eu sou cruel E cada um vai fazendo seu papel Já que ela quis provar do mel Toma Créu, Toma Créu, Toma Créu Ela é malvada, eu sou cruel E cada um vai fazendo seu papel Já que ela quis provar do mel Toma Créu, Toma Créu, Toma Créu Vem novinho, vem novinho, vem novinho Vim aqui pra base que eu vou te levar pro céu Toma, 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 toma Créu Toma, 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 toma que toma Toma Créu E aí, M.M. Ela é malvada, eu sou cruel E cada um vai fazendo seu papel Já que ela quis provar do mel Toma a crel, toma a crel, toma a crel Ela é malvada, eu sou cruel E cada um vai fazendo seu papel Já que ela quis provar do mel Toma a crel, toma a crel, toma a crel Ela é malvada, eu sou cruel E cada um vai fazendo seu papel Já que ela quis provar do mel Toma a crel, toma a crel, toma a crel Vem aqui pra base que eu vou te levar pro céu Toma, 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 crel Toma, 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 crel Toma, 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 crel Crel, 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 crel Ela é malvada, eu sou cruel E cada um vai fazendo o seu papel Já que ela quis provar do mel Oh, toma crel, toma crel, toma crel E aí, deixa ele esculpear E aí, deixa ele esculpear